Sei que a gente tem que falar também da derrota, mas eu queria começar também falando sobre um assunto. Seu nome vive sendo especulado, seu nome vive saindo em notícias justamente sobre uma possível saída do Flamengo. Eu queria que você pudesse falar, porque até o momento você não falou sobre isso. Eu queria que você pudesse falar sobre, porque acho que a gente até conversou sobre a insatisfação que você acaba sentindo em relação a essas notícias que saem. Eu acho que é muito chato, às vezes, quando a gente fica sempre vendo meu nome, é porque desde janeiro está assim, né? Meu nome é que vai sair, que o clube não quer, que o treinador não quer. Então, assim, o que eu recebo aqui diante do clube é toda a confiança. Eu vou continuar trabalhando, sou um cara muito dedicado. Não sou um cara de desistir, a minha vida sempre foi com muita luta. Sou um cara muito salsado, dedicado e eu sei, a melhor parte é eu saber quem eu sou. Então, assim, não cheguei aqui por acaso, não cheguei de paraquedas. Fui eleito o melhor jogador da Libertadores, o Rei da América. Não foi por acaso também, não foi porque eu sou legal nem bonito, porque também não sou também. Mas foi por muito mérito, muito trabalho, um cara muito dedicado. Infelizmente, a gente quer que as coisas aconteçam, infelizmente não é do meu jeito. Mas eu sou um cara que estou sempre disposto a aprender, a trabalhar, a melhorar, a evoluir. Uma coisa que nunca ninguém vai tirar de mim, que eu sempre fui um cara batalhador, trabalhador, dedicado. Independente de qual função eu tenha que fazer, sempre coloco a camisa do Flamengo acima do meu eu. E assim vai continuar. Eu acho que eu estou aqui para ajudar, para somar. E no momento que eu estiver jogando, vou estar me dedicando. No momento que eu não estiver, vou trabalhar para estar em campo. E é isso, é como eu falo. Foi um privilégio estar aqui no Flamengo, é um privilégio todo dia eu treinar e jogar. Então eu sigo, sigo trabalhando, sigo dedicado e cada vez mais querendo melhorar. Marinho, teve uma frase do Rodrigo Caio, antes da partida, numa entrevista que ele deu, falando sobre o coletivo. Que o Flamengo tinha que jogar como grupo e que tinha que melhorar coletivamente. Num rápido diagnóstico assim de vocês, depois dessas três competições, desse início de ano tão difícil. O que está faltando para esse Flamengo ser mais coletivo e conseguir ter atuações de Flamengo, como a gente viu na reta final da temporada passada? Eu acredito que não é por falta de trabalho. A gente tem trabalhado muito, tem se dedicado. Infelizmente os resultados não estão vindo. A gente perdeu a Supercopa, no Mundial a gente foi eliminado, não conseguiu o nosso maior objetivo. E agora perdeu de novo, dói. É um sentimento ruim, onde a gente chega em casa é difícil dormir mesmo, porque quando a gente está vivendo isso aqui intensamente. E a gente não consegue retribuir para o torcedor que veio, que lota, que incentiva. Ele cobra e tem todo o direito, porque a torcida do Flamengo é o 12º jogador. É incrível o que eles fazem, independente se vai ou não, está sempre com a gente, sempre junto. E que a gente possa cada vez mais melhorar, virar a chave agora. Não tem como você se lamentar muito, tem um clássico pela frente. E a gente tem que trabalhar para que esse próximo jogo aí a gente possa vencer. Marinho, você disse sobre a Supercopa, que veio o vice para o Palmeiras, ficou no terceiro lugar no Mundial de Clubes. E eu queria saber, é um momento turbulento agora, mas queria saber se vocês estão tendo dificuldade para assimilar o trabalho do técnico Vitor Pereira, o que ele vem pedindo, esse início de trabalho tem sido complicado? Na verdade, eu acho que não é em termos de não entender. É que no momento, se a gente tivesse conquistado isso tudo, talvez o discurso seria diferente. Mas a gente tem trabalhado, tem se dedicado. Infelizmente, o resultado que a gente precisa, né, quando é título, não veio. Mas eu acho que é isso, dar continuidade no trabalho e a gente falar menos e trabalhar mais. E a gente precisa dar resposta ao torcedor dentro de campo, vencendo e conquistando. E é como eu falo, não importa como começa, mas sim como termina. 2022 começou um ano turbulento, mas foi um final incrível. Então, eu acho que a gente tem, como eu falei, tem que se fechar cada vez mais, como família, como a gente tem se unido, para que a gente possa sair dessa situação. É turbulenta, é chata, mas isso aqui é o Flamengo. O Flamengo é grande, a torcida vai cobrar, mas a gente precisa entender e assimilar isso bem. A última, a última. Seu time terminou a temporada, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América, você acha que houve uma mudança muito brusca, até mesmo de filosofia de um trabalho para o outro, para o início de temporada que teria aí quatro títulos em disputa, contando ainda com o Carioca pela frente? Cara, na verdade é uma situação que não me cabe falar. A gente está aqui simplesmente para fazer o melhor, independente do treinador que seja. E é isso, acho que a gente tem feito aí o que o professor tem pedido. A gente tem, como eu falei, tem competições ainda muito importantes e a gente agora não pode pensar em lamentação. Acho que a gente tem que levantar a cabeça, fechar cada vez mais e vamos seguir. E é isso.